Abertura Bem vindo a mais uma edição de Codex, guia de World of Warcraft Legion E hoje eu vou continuar a última parte da campanha dos Cavaleiros da Morte O Pet 7.2 trouxe um novo capítulo para a história de todas as classes de World of Warcraft E hoje nós vamos ver o que acontece na campanha dos Cavaleiros da Morte Talvez a campanha mais divertida de todo o World of Warcraft Legion Fazendo preparativos Senhor da Morte, encontramos uma herança de grande importância e poder O Arnês de Gelodonte apareceu na cidadela da Coroa de Gelo Temos que encontrar-o para que não caia nas mãos de mais ninguém Suponho que você queira ir atrás dele pessoalmente, não é mesmo? Mandamos uma de nós, Minerva Melancorvo, na frente para reconhecer o terreno Você já se conhece, não é? Ela nos impressionou muito Acreditamos que ela pode se tornar muito poderosa sob sua tutela Precisamos forjar o nosso próprio destino Um item de imenso poder espera o jogador na cidadela da Coroa de Gelo Você conduziu sua campanha contra a Legião com uma eficiência brutal Estou satisfeito Sob seu comando, os quatro cavalheiros espalharam caos entre os demônios Ainda nos resta outra estrada rumo ao poder Você busca o Arnês de Gelodonte Mas chegou tarde demais Ele caiu nas mãos dos invasores Vrykhalen Estão usando ele para descalizar as serpigetas Sim, Mestre! Estes tolos estão usando o poder do Arnês de Gelodonte Para subjugar as serpigetas O líder deles, Andy Jor, está sentado nas costas da Prolimater Rindo de nós Que ele pare de respirar Caramba, quem fez a quest dos Cavaleiros da Morte acertou em cheio A gente não mata só os inimigos A gente reanima eles para lutar do nosso lado Meu exército Você pegou Uma matriarca Amigo, eu não vou tentar Eu vou tirar de você Ficou muito fácil Você cresceu bastante desde a última vez que nós vimos Agora que temos o Arnês Vamos ver se Morgraine pensou em uma forma de usá-lo Enquanto você estava fora decidimos o que fazer com o Arnês Vamos usar o poder dele para vincular a você o espírito dos Dracos Mortos Transformando-o em soldados leais Pedir a Minerva que fosse ao Pico de Torim em Tornheim Onde encontramos uma ninhada de Torigni mortos Eles serão os espécimes ideais Estamos literalmente no Pico de Torim Pico de Torim, Pico de Torim Cara, essa foi péssima Bem-vindo ao meu lar, Senhor da Morte Eu sou o último vigia ancestral dos Dracjar Eu moro neste Pico e cuido dos corpos sagrados aliados que se sacrificaram pela nossa causa Skowald pode ter destruído a nossa aliança com o Stregnir Mas há muitos de nós que não se importam com as ordens do teu rei Até hoje os Stregnir morrem nesta nossa luta conjunta É o mínimo que eu posso fazer Para que seus corpos retornem à neve Com Dalmyr ao meu lado Protegeremos nossas funções com a própria vida Estou treinando o Stregnir para serem meus soldados Dalmyr será o pós Você não transformará meus aliados em escravos zumbis Aquele momento você descobre que o... Os cabrinhos da morte não se importam com nada Só com eles mesmo A gente vai profanar Caramba, durante a nossa campanha A gente já profanou o Santuário dos Paladinos Para tentar roubar o corpo do Tyrion E agora está profanando o Santuário dos Stregnir Dos Dracos Você está esperando há um tempo pela chama É, estou sabendo Está na hora de chamar a mãe A verdadeira razão de virmos aqui Ela é poderosa Com uma força de vontade e um poder Que lhe permite enfrentar esse pico Para cuidar do que sobrou de sua prole Embora Torignir seja uma visão grandiosa Prefiro dragões um pouco mais ossudos Ela precisa morrer primeiro Lembra da pira em que nos encontramos Ela é sua guardiã Com o espírito era no pico Se acendermos, ela virá A gente é mau, hein? Porra Não vai ser gloriosa, não Ela vai morrer em três tapas Falei que ela ia morrer em três tapas Bem-vinda ao nosso lado, Dalmyr Pode subir É hora de retornar a Akeros Agora que Dalmyr e sua prole são nossos É, vai virar Não me leve a mal Os quatro cavaleiros são incríveis Mas dragões mortos vivos É capaz de os demônios morrerem de medo Só de ver nossa família Eu concordo Caso contrário Eu acabarei com eles Pessoalmente Tenho um meridiano exposto na Bahia Brisa Sul De qualquer jeito Não vai dar a dizer Se eu ainda suasse Essa piada foi no meu nível das minhas Olha só Esse dragão É um novo modelo de dragão morto-vivo Bem mais bonito Que o que a gente tem hoje em dia Bem mais bonito Obrigado Dalmyr É chegada a hora Com esses novos dragões em nosso exército Estamos preparados para o ataque à costa partida Um grande destacamento dos demônios apareceu perto de um dos nossos acampamentos E há muitos deles para qualquer um de nossos aliados superar Quem melhor para derrotar esse demônio que aqueles sem temor à morte Aqueles com uma arma secreta imensa Leve Dalmyr Encontramos de vocês lá Pô cara Todos os cavaleiros da morte não temem a morte porque a gente já está morto Então isso não faz muito sentido Mas ok Vamos para a porrada Olha só os cavaleiros descendo aqui Exército de cavaleiros da morte Vamos revelar a nossa arma secreta Todos esses demônios Não há como sermos derrotados Não quando controlamos o poder de Dalmyr e sua prole A legião tremerá diante da sombra de Dalmyr Eles implorarão por misericórdia Enquanto causamos morte e destruição Olha os dragões e os quatro cavaleiros Pô, por que eu não posso montar? Também quero montar É chegada a hora, senhor da morte Nossos batedores marcaram um grande aglomerado de demônios Não muito longe daqui Liderem-nos a vitória E mostrem a esses demônios o poder da morte Os cavaleiros da lâmina de Ébano não hesitarão O pessoal conversando ali embaixo Iremos à frente para investigar Nos encontramos no campo da batalha, senhor da morte É, eu não tô vendo cavaleiros nenhum Tô fazendo aqui eu fazendo o serviço sozinho Mas tá bom Eles são demônios, eles não vão pra cova Agora provamos a força da lâmina de Ébano para a legião A capacidade de abater tantos demônios sem tremer a morte Esse é o nosso poder Muitos demônios ainda perceberão Perecerão sob nossa lâmina E nós acabaremos com eles por Azeroth Nós seguiremos até o terradinho A morte viva lhe dá boa esposa E conseguimos um E esse foi o último capítulo da campanha dos cavaleiros da morte Em que o senhor da morte recrutou Frost, Wyrmes, dragões mortos para lutar ao nosso lado É épico ou não é? A campanha mais divertida, mais épica de todas até agora Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura Em que a partir de apenas R$ 2,00 R$ 2,00 você assina Ajuda o Codex que ganha muitas recompensas Jogando com a gente É, agora você pode Pra participar é muito fácil É só entrar no link E agora, atendendo a pedidos A gente criou assinatura nacional Que você paga em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lorde Moece Lá você vai ver vários planos R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 10,00 Todos os valores ajudam bastante E ajudando, você ganha recompensas Você pode ter esse nome nisso De todos os vídeos do Codex Você pode ganhar um ranking especial Na Guilda do Codex Com vantagens para os jogadores Vocês podem ter uma sala com o seu nome No TS do Codex Ainda podem participar de uma live com a gente Ou escolher um jogo Pra gente jogar ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar ajudando a gente A continuar a fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe do plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado quem já ajuda Muito obrigado quem vai ajudar www.padrim.com.br O link está aqui na descrição Mas vocês O que vocês acharam Da campanha do Cavaleiro da Morte Qual das campanhas Vocês estão achando A mais interessante A mais divertida Deixa um comentário Que vocês estão aqui embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês Codex Muito obrigado por assistir Eu tenho Dragões mortos Dragões mortos